Tá vindo pra cá, ó. Tira ele, Sandro. Ele vai afogar. Tira. Levanta ele. Levanta. Cansou, deixa ele... Tá aqui. Deixa eu ver. Vou colocar ele aqui na pedra. Peixe rato. Peixe rato. Tá nadando ainda. Pegou bem no biquinho. Pegou no bico, né? Vou sortar ele. Vai sortar? Vou pegar um negócio aqui. Vou sortar ele. Sorta na faca usada. Deixa eu ver. Cadê? Oi. Ah, não adianta eu pegar no rabo, não. Tadinho, ó. Deixa ele aqui na pedra aqui pra mim filmar ele. Peraí. Pra turma ver. Pode soltar. Anda. Deixa ele descansar um pouquinho. Olha, ele tá andando. Meu irmão tá gostando de jogar de bichinho. Deixa eu sortar ele. Deixa ele descansar um pouco, aí, ó. Será que ele não morde? Oi? Daí eu me direto, ó. Ele gosta de ter doença nesse trem aqui. Entra no buraco, aí. Oi? Cansou, já. Olha, ele não tá se divertindo. Ei, caraca. Pescar rato. Que lugar que é? Conseguiu a coisa. Nossa, Nilson. Deixa eu brincar com ele. Viu? Tem gente que não acredita.